Talento excepcional, pequena no tamanho, mas tem uma responsabilidade muito grande quando o mundo está nesse fim de orça. Ela vem representando a cidade de Black River, São José do Rio Preto. Ela vem montando um animal que aumenta o margem pra ela. Duda dos Santos, que vem representando a criança na prova dos três tambores. Dominação de Arruda e o festival. Representa São José do Rio Preto. Duda dos Santos, montado em animal. E o lento bate pra ela. Ela que vem patrocinada pela gripe, Os Baqueiros. Ela que foi primeira a colocar em Novaes. Segundo a honra em Neves Paulista. Ainda em genética de competidora. Ainda em extinto de Calvela Amazonas Brasileira. Vem era a Duda dos Santos, São José do Rio Preto. O animal pra ela, viola e tomada pra ela. Pista liberada, Duda. Primeiro, primeiro, favor, conduzido. Vem pro segundo, vai em Tessua, Tudinha. A pasta da Silva. Vai no trabalho. Olha a minha colega. Vai no trabalho. Vai no trabalho. Vai no trabalho. Vai no trabalho. Perdoa da Duda, 14.036. Já voltando. Aí Duda, já voltando, dando uma volta na pista. O melhor tempo. Fazendo aí a sua volta olímpica. Ela que representa São José do Rio Preto do São Paulo. Contado no animal. O lento bate pra ela. Para a Duda dos Santos, uma salva de fogo. Ela que é a campeã da categoria Mirim. Recebe os aplausos de Mirasolândia. Parabéns, Duda. Lembrando que vamos ter a prova dos três tambores em copiação no 51º ano. O primeiro lugar. O primeiro lugar.